Diretamente de Fortaleza para todo o Brasil Estamos mais iniciando aqui uma gravação do novo CD de Caçote É isso ai galera Vamos apresentar aqui a banda A primeira mascote é o Judite Judite E o segundo é o Cadu Temos aqui o nosso Reginaldo Aranha Reginaldo Aranha É o tomador de aranha É o nosso segurança E aqui nosso maior artista do gênero musical Diretamente de Pernambuco para todo o Brasil Caçote Vamos lembrar os velhos tempos de brasas do Forró Caçote Vai lá A razão de fazer isto comigo Me mata do cansaço Não merece esse castigo Vou virar o jogo Porque eu tenho testemunha Meu bem daqui pra frente Eu vou matar você na unha Vou botar você na unha Vou botar você na unha Meu bem daqui pra frente Eu vou matar você na unha Caçote Vou matar você na unha Meu bem daqui pra frente Eu vou matar você na unha Amor desse jeito é coisa mundo Coisa rara Quando me telefona desliga na minha cara Eu gosto de você Mas você é só minha cunha Meu bem daqui pra frente Eu vou matar você na unha Caçote Vou matar você na unha 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 Matar você na unha É isso ai galera É a apresentação Uma parte do Brasil Forró Uma alusão pra todo o país Brasil E vocês vão virão A maior estrela do gerando musical Caçote Ae Ô Maria Quem foi que te disse Que falar de hippie não mata ninguém É É Gostou? Gostou? Valeu! É